E essa é mais uma do Roqueira, abençoado por Deus, é a Pisa e o do Roqueira. Gusta Serrote Divulgações, o Moral de Serrolândia. 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 E olha a tesadinha do vaqueiro negro doido, o pipoto das saquejadas Você pode me ouvir, tenho um canto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E se a pisadeira vai queira o pivaco das vaquejadas E puxa agora em pé Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu só fiz a guiando o rock, o pipa, todas as vejadas E olha a pisadinha do aquele negro doido No meu bolso de fadas, um capinteiro, sozinho sem nada Também sem dinheiro, amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas onde ela passou, sem nada saber Quando viu lá o amor, com ele foi viver Mas se eu fosse capinteiro, e você a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria O céu vai querer abençoar por Deus Já fiz a guiando o rock, e fui jogando em terras No meu bolso de fadas, um capinteiro, sozinho sem nada Também sem dinheiro, amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas onde ela passou, sem nada saber Quando viu lá o amor, com ele foi viver E se eu fosse capinteiro, você a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Isso, eu vou querer abençoar por Deus Já fiz a guiando o rock Falando de amor, de amor, de amor Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofrido Você podia tá com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Vem, vem, vem Se é pra falar de amor, a gente fala Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia tá com alguém Livre e desimpedido Me aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Vem, 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 vem Alô, FB, prações, tamo junto, misturado, hein Alô, Cássio Raimundo Canal Fica Ligado E puxa, Dani, pega Alô, Cássio Raimundo Tamo junto, misturado Orei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando o outro aí vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já te pensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar Enquanto eu sou dele na Nike Cê tá batendo muito mais seu grande Enquanto o som do paredão tosca Cê gato seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o som do paredão tosca Cê gato seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Puxa, Dani, pega Puxa, Dani, pega Puxa, Dani, pega Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o paredão tosca Cê gato seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o som do paredão tosca Cê gato seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o som do paredão tosca Cê gato seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Se eu vá queira abençoar por Deus E a pisadinha do marquê É pra tocar o paredão E a pisadinha do marquê E a pisadinha do marquê E a pisadinha do marquê Do aquele negro doido O pipoco das maquejadas E puxa dano em teclas Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta a beber, volta neném Senão por você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Volta a beber, volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Senão por você não vai ser ninguém E seu vaqueiro abençoa por Deus Já fiz a linha do vaqueiro Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta a beber, volta neném Senão por você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Volta a beber, volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Senão por você não vai ser ninguém HP Estúdio gravando tudo ao vivo E eu só pisadinho ando aqui Isso é o vaqueiro abençoa por Deus E a pisadinho do vaqueiro O que falo das raquejadas Quando é que tu me apareces do nada Toda hora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo o difícil pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Se é o vaqueiro abençoa por Deus Já pisadinho do vaqueiro Como é que tu me apareces do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Ou não me chama não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Ou não me chama não, senão eu vou Alô, Tassu Maimundo, o empresário do mundo da pisadinha do vaqueiro Alô, FP Prações Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo A vida é um grau na minha sabreira o cross E na canção bota fica tem cerveja o esfigilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo A vida é um grau na minha sabreira o cross E na canção bota fica tem cerveja o esfigilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreira o cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreira o cross Seu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro E puxa o dano em tempo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo A vida é um grau na minha sabreira o cross E na canção bota fica tem cerveja o esfigilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo A vida é um grau na minha sabreira o cross E na canção bota fica tem cerveja o esfigilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreira o cross Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de Cedro, Pernambuco Alô minha galera de Jardim, tamo junto hein Alô minha galera de Parambu A pisadinha do vaqueiro E olha a pisadinha do vaqueiro negro doi O cifroto das vaquejadas E pense num vaqueiro apaixonado que não montou seu cavalo já tem mais de um mês E pense num cara que tá bebendo desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose, que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa aqui, bebe ele chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô, eu tô chorando, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô apaixonado, tô, bebendo chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô, eu tô chorando, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô apaixonado, tô, bebendo chorando porque ela me deixou Eu penso num raqueiro apaixonado que não monta o seu cavalo já tem mais de um mês E pense num cara que tá bebendo desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose, que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa aqui, bebê chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô ruendo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebê chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô ruendo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebê chorando porque ela me deixou E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido, doido, doido O pipoca com as vaquejadas É pra tocar tudo no seu faredão Música Música Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance, deixa eu te mostrar Que vaqueiro também ama, que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filmes de amores Vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filmes de amores Valeu parceiro das poeta, ô que cansa menina Vaqueiro também amém Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance, deixa eu te mostrar Que vaqueiro também ama, que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filmes de amores Vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filmes de amores E eu só pisadinho no vaqueiro No vaqueiro Parabéns, estúdio gravando tudo ao vivo E olha a pisadinho do vaqueiro Eu venho da roça, tem uma pala grossa, mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto, me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não nega minha olhe Eu sou raqueiro e boto o boi no chão E quando eu bato a cem e vou pro caminhão Ela sabe que quer fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapa na bunda e mordida no pescoço Vaqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapa na bunda e mordida no pescoço Vaqueiro também dá muito prazer E essa é mais uma nossa, hein? Vaqueiro também dá prazer E puxa a dona inteira Eu venho da roça, tem uma pala grossa Mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto, me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não nega minha origem Eu sou raqueiro e boto o boi no chão E quando eu boto a cem e vou pro caminhão Ela sabe que quer fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapa na bunda e mordida no pescoço Vaqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapa na bunda e mordida no pescoço Vaqueiro também dá muito prazer Alô minha galera de Bahia E são vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro Jair Eu sou Angelina Angelina Escolas Tamo junto hein O céu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Vai achando que é fácil Vou viver com a dor Esquecer o grande amor Vai achando que é boa Tocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Se a vaqueira abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Ô musicão Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo E essa é mais uma da fábrica de hit Da pisadinha do Raquel Nessa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É um indireta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez A publicação que você fez É um indireta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E puxa a cana e teclas O seu vaqueiro abençoa por Deus E a pisadinha do vaqueiro Essa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É um indireta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E a publicação que você fez É um indireta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez É um indireta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez É um indireta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez É um indireta pra mim, eu sei Esse é o vaqueiro, abençoado por Deus Já pisa, eu do vaqueiro Ô mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa, de vaquejada Correvo e canta atuada Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa, de vaquejada Correvo e canta atuada Ei mulher do cabelão Eu gosto de festa, de vaquejada É meu esposo, é minha perdição Eu gosto de derrubar boi na pista Meu estilo de vida, vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro Nas vaquejadas eu sempre sou o campeão Da queda em boi dança por gastar dinheiro Eu sou vida de vaqueiro, é fecha de apartação Meu sonho de criança é ser vaqueiro Da queda em boi não tem explicação Eu gosto mesmo de festa, de vaquejada Correvo e canta atuada Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa, de vaquejada Correvo e canta atuada Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa, de vaquejada Correvo e canta atuada E mulher do campeão Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derrubar boi na pista É meu estilo de vida, vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro Nas vaquejadas eu sempre sou o campeão Da queda em boi dança porro, gastar dinheiro Essa vida de vaqueiro é fecha de apartação O meu sonho de criança de vaqueiro Da queda em boi não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Correr, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Correr, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ora que eu gosto de festa de vaquejada Correr, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ora que eu gosto de festa de vaquejada Correr, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Música Fez uma casinha simples em cima da serra pra nós dois morar Um arreiro na varanda e um lençol do cedo é pra nós se deitar Em frente à natureza onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena, vem morar comigo Vem meu amor, eu quero ser o seu marido Vem minha morena, vem minha princesa Eu e você, o amor e a natureza Fez uma casinha simples em cima da serra pra nós dois morar Um arreiro na varanda e um lençol do cedo é pra nós se deitar Em frente à natureza onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena, vem morar comigo Vem meu amor, eu quero ser o seu marido Vem minha morena, vem minha princesa Eu e você, o amor e a natureza A loucação do Raimundo, o empresário, o dono da pisadinha no vaqueiro Tamo junto, hein? Tamo junto E essa pisadinha no vaqueiro O bifalco das vaquejadas Música Música